Será que tem realmente um momento certo, uma idade certa pra furar a orelhinha do bebê? Quer saber? Quer comigo que eu vou te contar? Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de ter você aqui comigo e hoje eu quero falar um pouquinho com você de um trauma pessoal meu que é qual o momento certo de furar a orelhinha do bebê Bebezinho, muitas vezes, não nasce com aquela carinha de menino ou de menina e a gente quer que a nossa menininha já tenha aquela carinha de menina de imediato e uma das coisas que fazem essa carinha é o tal do brinquinho Antes de furar a orelha, é muito importante você prestar muita atenção qual brinco que você vai colocar na sua filha, não pode ser qualquer um Às vezes você ganhou aquele brinco lindo, maravilhoso, a Larissa ganhou maravilhoso na madrinha dela Mas eu tive que segurar um pouquinho minha ansiedade pra colocar porque tem uma coisa muito importante Primeiro, ele não pode ter rebarbinhas Então, por exemplo, o da Larissa, aquela grande madrinha dela tem uma pedrinha e essa pedrinha tem aquelas garrinhas pra segurar Essas garrinhas, na hora que você for para um bode, tirar um bode arrumar o cabelinho, pentear pode enganchar Então, não pode ser O ideal é que seja aquela bolinha pequenininha que fica aqui na frente E que a tarraxinha atrás, além de cobrir toda a parte de trás do brinco que ela também seja arredondada pra que quando o bebê encostar, não tenha desconforto na hora de deitar E outra coisa mais importante de tudo isso é que ele não pode ser só banhado a ouro Ele tem que ser inteiro de ouro Porque o ouro é um material que vai causar menos alergia Mas mesmo assim, existem pessoas que são alérgicas a ouro A minha irmã, por exemplo, minha irmã também não podia usar E aí tem outros materiais Mas é mais legal você conversar com o seu pediatra pra ver quais que ele vai indicar pra você que tem que ser de boa qualidade, de boa procedência e super, super higienizados antes de fazer o furinho Hospitais e maternidades não fazem mais esses furos Você agora tem que recorrer ao pediatra, à farmácia A farmácia tá sim habilitada pra fazer Mas pra farmácia tem uma regra Você só pode fazer com brinco que vende na própria farmácia e tem que ser furado com aquela pistolinha Então quer dizer que seu filho não vai utilizar pelo menos nas seis primeiras semanas que é o tempo que vai demorar pra estar bem cicatrizadinho um brinquinho de ouro Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Pra na hora de escolher Por que que isso é um trauma pessoal meu? Meu primeiro furo, eu já era um pouquinho maior Eu devia ter uns oito anos mais ou menos quando eu quis furar minha orelha que antes disso minha mãe não tinha furado Eu fiz esse de farmácia com brinquinho da farmácia Tudo legal, tudo bem que isso aí já tem um tempinho mas eu não preciso nem saber quanto Mas tem 30 anos atrás E aí, quando eu fui fazer o furinho pra mim tava tudo certo Só que eu não sabia dos cuidados que precisava tomar que são esses cuidados que eu vou te explicar agora pós-furo Que é virar sempre o brinquinho Não pode deixar só ele paradinho Tem que virar Tem que limpar sempre com algodãozinho O que aconteceu foi que a minha orelha engoliu a tarraxa do brinco Pois é Quando colocou Imagina aqui a minha orelha aqui a tarraxa Ele começou a entrar Então a pele da minha orelha abraçou a tarraxa E eu tive que ir ao médico abrir a minha orelha e tirar pra poder tirar a tarraxa e o brinco esperar cicatrizar pra depois furar de novo O trauma foi tanto que depois eu fiz mais 11 furos na orelha Pois é Esse lado meu aqui eu tenho 11 furos e aqui eu tenho 2 furos Eu sou toda furada Ou seja Não, trauma mais porque foi chato Eu queria usar brinco Eu não podia Mas não foi nada grave Tanto que depois eu mesma que fiz os furos Eu não podia ter contado isso né então Mas eu conto tudo pra vocês Então eu tô contando Só que eu fiz na minha adolescência E aí eu mesma fazia os meus furos antes de ir pra uma baladinha pra alguma coisa Mas gente coisa do passado Vou voltar meus brincos em breve Tô tentando encontrar modelinhos que eu gosto de argolinhas Bem pequenininhas pra colocar várias argolinhas Como eu fiz é tudo meio torto Não é bonitinho não Então só com as argolas que fica legal Se colocar um monte de bolinha parece um caminho de rato Não rola Não rola Mas eu vou colocar em breve meus brincos de novo pra vocês darem uma olhadinha como é que fica Mas o que eu queria falar pra você agora voltando o bebê que é o que importa A recomendação dos pediatras é a seguinte Você pode fazer o furinho com um mês com um dia de vida Na verdade assim entre aspas Pode A dor do bebê de um mês de três meses é a mesma É que eles não reagem a dor com a gente mas eles sentem dor Mas por ser uma região é uma cartilagem não tem tantos tervinhos dói menos do que uma vacina na coxa por exemplo A vacina da coxa dói mais do que furar a orelha Olha só como mudam nossos parâmetros Se a gente dá vacina a orelhinha não é tão complicado assim Não é mesmo Só que se o bebê não tá imunizado E tem algumas vacinas que são muito importantes porque ele pode por conta do brinquinho da higiene ele pode ter por exemplo o tétano ele pode ter por exemplo o hepatite então é legal que ele tenha tomado essas vacinas antes Então o ideal é que fure a orelhinha depois de dois meses A Larissa furou quando ela completou três meses Eu levei lá no pediatra pro pediatra que realizou esse furinho pra mim Eu levei lá no pediatra o brinquinho todo ansioso é aniversário de três meses agora pode Ele falou agora pode e ele foi lá e fez o furo E ao fazer o furo tem pessoas que falam ah eu não quero que pegue nenhum ponto por conta da acupuntura Então você vai ter que pedir pra esse especialista ir lá e fazer uma marcação pra você onde é que fica Ele não tá provavelmente né não vou dizer pra você com certeza talvez ele não esteja habilitado pra fazer esse furinho por isso que eu não recomendo que faça em casa eu não recomendo que você peça pra amiga pra mãe pra outra pessoa que não seja um médico ou um enfermeiro pra poder fazer isso pra você principalmente por conta da higiene tá é muito importante Então você pode pedir pra ele fazer uma marquinha quando você levar o pediatra ele já sabe onde é que tá a marquinha ele pode fazer o furinho pra você O pediatra da Larissa por exemplo ele tem um lugar certinho que ele faz o furinho é um lugar que fica bem centralizado ficou uma graça ficou perfeito e depois também de dois, três meses não tem perigo do brinquim ficar torto mais pra baixo ou mais pra cima eles conseguem fazer uma medição bem legal então fala com o pediatra você pode falar com uma enfermeira também mas tem que tomar muito cuidado principalmente com a higienização e qual brinco você vai escolher qual modelo você vai escolher o modelo da Lari foi um modelo todinho de ouro com aquela bolinha na frente e a tarraxinha que é uma bolinha também que daí só rosquear atrás não trouxe qualquer problema foi perfeito só que não foi perfeito só por conta do brinco e do furo não também tem os cuidados depois do furo que são muito importantes primeiro deles uma vez por dia pelo menos passar com um cotonetezinho um álcool 70% em todo o brinco virar o brinco que é muito importante virar o brinquinho tá pra ele não cicatrizar com o brinco grudado então você vai dar uma viradinha de vez em quando durante uma mamadinha vira de um lado depois no outro você vira não precisa fazer isso o tempo todo mas pelo menos uma vez ao dia é importante e depois do banho deixar a região bem sequinha não deixar úmida não se você notar que aquela região está com vermelhidão se ela está com pulsa se a criança está levando a mão se ela está reclamando hora de falar com o pediatra e antes disso já pode tirar o brinco guarda o brinquinho aí você espera o segundo momento pra ver se pode colocar o mesmo brinco no mesmo furinho você vai ter que furar novamente que foi o meu caso não, o brinco não é bicho de sete cabeças é uma graça é lindinho se você optar por não furar tá tudo bem também você viu eu fui fazer furos só com 8 ou 9 anos de idade não sofri por conta disso mas se você quiser furar antes só toma esses cuidados básicos pra ficar tudo bem que eu sou bebezinha e o brinquinho no lugar certo espero que você tenha gostado dessas dicas se você gostou deixa o curtir aqui pra mim e eu te vejo no próximo vídeo 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 Obrigado.